Olá galera, galera do Brasil, Canadá e Europa, galera da Oakley, da Oakley Elite, galera que vai pra rave, galera do Brasil que curte a Oakley, tá? Vou falar mais um pouquinho da Oakley pra vocês, tá? Eu sou o Diogo aqui da Jornal do Bazar.com nos Estados Unidos Eu tenho um site lotado de Oakley pra vocês, tá? Dois coisas importantes, vocês podem pagar lá no meu site, tá? Comprar aqui de fora via Itaú Se você não tem cartão, adicione qualquer um, manda as botas, tá? Que tem no meu site, tá? Qualquer camisa, acessório, tá bom? Eu tenho duas caixas lotadas de Oakley, tem mais coisas dentro do site que não estão nessas caixas aqui, tá? Vocês podem comprar direto no site, tá? E outra coisa super importante, o APVEST, galera, eu não tô tendo Quando eu tenho um APVEST, eu boto no site e vai embora muito rápido A galera vai lá no meu inbox, no Facebook, pergunta, Diogo, cadê o APVEST? E eu só vou falar pra vocês, se não tiver no site é porque já foi vendido, tá bom? Galera, vai lá no site, procura o APVEST, faz a compra, paga via Itaú, tá? E eu envio pra eles aí direto no Brasil A Medusa também não tem a Medusa, tá? Mas eu tenho blusa, eu tenho boné Eu tenho... eu tenho as botas, tá vendo? Os boots É... tem muita coisa, tem casaco também Deixa eu ver aqui mais, tem casaco Só não tem o APVEST, galera Quando tem o APVEST, galera, ele vai embora muito rápido, tá? O APVEST vai embora muito rápido Tem muita coisa da Oakley Tem mais coisa no meu estoque, tá? Tem bastante coisa mesmo Tem uma, duas, três, quatro, cinco Tem cinco botas aqui, tá? Na caixa fechada pra mandar pro Brasil E tem outras compras aqui também Que tá no site, que não estão no site pra vender, tá? E eu vou mandar pro Brasil também Acessa lá no site, lá no topo direito Você faz a busca lá, escreve o Oakley, tá? Que vai vir uma infinidade de coisas, tá? E no topo esquerdo Na sua tela lá no topo Você pode trocar para real Ou dólar, tá bom? E a página também, lá em cima Você pode trocar a página pra português, tá? Você pode fazer o pagamento em VEITAU Se tiver alguma dúvida Inscreva aí embaixo No canal Tá aí desse vídeo, tá? Do YouTube Inscreva lá De eu como é que faço pra comprar Tá bom? E você pode pagar VEITAU Via Paypal com cartão de crédito Bitcoins E Amazon Via Itaú Bitcoins Tem desconto de 5%, tá bom? Galera, dá uma olhada no site Pesquisa Tá bom? Os preços aqui são dos Estados Unidos Não é preço de uma bota Vale mais ou menos 70 dólares A 150 dólares, tá bom? Você vai ver lá no site Os tamanhos Confere Pode comprar direto no site Tem outros vídeos meus aí No YouTube Você pode buscar lá De pessoas que compram o Oakley Ou qualquer outro item no site Que recebem certinho Aí no Brasil Se vai ser taxado Ou pode ser também não taxado Tá? Mas se não for taxado é sorte Mas se for taxado Já separa o dinheiro da taxa Pra pagar o governo Tá bom? Qualquer dúvida Manda um oi Se gostou dá um like Tá bom? Se quiser saber mais novidades Da Oakley E do Jones Bazaar Se inscreve no canal Valeu galera Obrigado Valeu